Ninguém se lembrou disso, mas essa semana há uma grande comemoração no Brasil, não há? Aniversário? Seu? Claro que é, hoje é dia 6, mas é no dia 12, eu não sei se eu tô vivo até lá, eu já comemoro hoje, agora eu tive um problema, mandei confeccionar o bolo, apagou até a velinha, não sabia quantas colocar, coloquei só uma, coloque sempre, não, coloque sempre o exato, sempre? A idade certa. Dade do patrão, uns acham que ele tem 30, outros 40, há quem diga que é 50, mas certeza ninguém tem, Pois para mim, com tudo que ele tem feito, acho que não tem outro jeito, Silvio tá fazendo um 100, Ninguém nessa estação sabe a idade do patrão, 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 de abraçar, de querer bem, as crianças do alvadeiro, aos domingos eu sou uma criança, uma criança que brinca, uma criança que se diverte, como todas as crianças, aos domingos eu procuro entrar nas casas dos brasileiros como uma criança, com o meu lado infantil, de segunda a sábado, eu sou uma pessoa que com alguma idade, aprendeu a amar o seu próximo, a respeitar o seu país, a gostar dos seus colegas, e que com esta idade, e com mais um ano que vai fazer, de tudo que leu, de tudo que viu, de tudo que aprendeu, chegou a conclusão, de que a melhor coisa da vida, é amar ao próximo, como a ti mesmo. Parabéns pra você, Muitas felicidades, Muitos anos de vida, Deus abençoe.